olá pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje vou estar passando uma dica bem legal aí vou ensinar como dar nó em cerdas de pena pra gente fazer perninha de inseto perna de grilo perna de gafanhoto formiga pessoal eu peguei um fio de 40 libras cortei com 5 centímetros e deixei um lado passando cinco milímetros maior que o outro do brilho nem deixei um lado passando depois vou ensinar como faz a dobra do arame e aí eu coloquei amor vocês estão vendo aí vou mostrar como então é muito fácil uma série de pena de fazão aqui esse lado mais grosso da pena eu seguro desse lado aqui é uma volta inteira aqui no no arame esse lado mais fino eu vou girar em torno desse lado que está o ganchinho que eu vou girar inteiro aí eu vou puxar pra cima aí eu vou soltar esse lado aqui soltei vou puxar só isso tá pronto não olha como é que é fácil aí se quiser colocar o nome em uma posição melhor se não ficar onde você quer se vem com agulha você vai puxando na parte dele você leva ele onde você quer entendeu vou fazer de novo nessa mesma pena aqui ó giro esse lado aqui agora eu giro em torno do do gancho seguro puxo solto mais um nó pego agulha vou puxar um pouquinho aqui para ficar mais longe do outro e se quiser dar mais um nó aqui tá pra dar de novo ó quando não quiser pegar outra pena aqui outra serga ó giro esse lado aqui eu vou girar só em torno do gancho ó aí eu vou puxar bem simples fiz um monte aqui de perninhos pra tá uma mosca aí próximo vídeo aí que eu vou tá mostrando pra vocês ó peguei duas agora passa esse lado aqui eu giro em torno puxo tá pronto é bem rápido ó ó giro esse lado esse lado aqui ó eu passo por dentro ó ó ó ó ó ó ó ó tem segredo não o segredo é que tem que tá bem alinhado aqui ó essa dobra tem que tá bem alinhada com os dois se esse aqui tiver torto por exemplo a hora que se for puxar para cima ele enrosca então não pode estar torto quando vou fazer o de rádio e é isso aí, eu vou mudar a câmera, vou fazer mais um, vou mudar a câmera, vou torcer o arame, vou mostrar pra vocês a posição por exemplo, quero puxar esse nó mais pra frente, só colocar a agulha aqui, puxar ele, não vai até soltar bem prático, por isso que você pega a prática, nossa, fica facinho beleza, eu vou mudar a câmera, acho que deu pra vocês entenderem como que é que faz vou só mostrar a dobrade do arame aqui e vou finalizar o vídeo aí pessoal, peguei um fio de aço de 40 libras, de 6 centímetros, acredito que um clipper de papel também vai dar pra fazer porque o arame é bem resistente, só não pode ser um arame mole, né mais ou menos aqui, uns 5 milímetros aqui vou dobrar a ponta vou fazer o ganchinho aqui primeiro falo aqui e vou fazer as palo de aço de 40 libras, e eu vou pegar as palo de aço de 40 libras aí vou tirar as palo de aço de 40 libras Vou dobrar ele agora, lembrando que ele tem que estar reto, ele não pode estar torto o gancho aqui, ele tem que estar na mesma reta que esse outro arame aqui, vou cortar ele o mesmo tamanho agora só vou dar mais um apertão nele aqui vai ficar um pouco mais apertado ele tem que ficar desse jeito aqui ficar na mesma reta também aí tá pronto o nosso ganchinho beleza galera espero que tenham gostado dessa dica aí grande abraço a todos aí, valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí